Obrigado. Olha, a gente sabe que são muitas situações. Eu vou colocar no telão aqui atrás e vou até levantar para mostrar, inclusive, as telas de alguns influencers que se manifestaram. Ontem a gente mostrou aqui a Bela Falcone. Ela ficou bastante irritada, inclusive. Disse que estava tudo bem, que ela tinha caráter. Bem duvidoso, mas ela tem, Moana. Hoje foi a tal da Pamela Cardenuto. Eu não sei quem é, juro mesmo, não sei de quem se trata, mas ela é fitness, não sei o quê, e fica nessa ponte aérea, então parece que usava bastante. Aí tem também a Adriana Santana, que é casada com um ex-BBB. Eu também não sei quem é, mas é muito conhecida na comunidade de Orlando. Gente, a comunidade de Orlando é muito específica, tá? Vou contar para vocês. E a comunidade gospel de Orlando é mais específica ainda. Eles se conversam demais, eles se conhecem demais. E eu acho que as pessoas que dão golpe nessa comunidade, eles parecem que não sabem disso. Ou se aproveitam disso para ver se alguém vai passar a mão na cabeça. Vou colocar aqui atrás o que essa Pamela Cardenuto disse. Vamos dar uma olhada então ali? Agora vamos falar de coisa séria. Vocês estão me mandando mensagem, e embora eu esteja respondendo uma a uma educadamente, tem pessoas que preferem atacar ao invés de conversar. Na quinta-feira saiu uma nota da Namala Tour, agência de passagens, a qual eu viajava, que mostrei aqui, que eu falei, quer dizer, ela assume que ela divulgou. Eu, minha família, meus amigos super próximos compramos em 2019. Na época eu recebi indicação de uma amiga que me disse está dando certo comigo. Porque pelo valor eu também achei muito bom para ser verdade. Todo mundo, né, fica nessa. Tinha um grupo de clientes, e eu postei lá, e eu me lembro e tenho registrado, abre aspas, gente, eu comprei, fulana está viajando, mas eu só postarei no dia que eu viajar. Porque muitas das minhas alunas viajavam muito também. Então eu nem divulguei aqui, apenas lá até ter certeza que daria certo. Conforme eu respondi a todas que me chamaram, que compraram porque eu mostrei que estava viajando, eu fui tão pega de surpresa quanto vocês. Sou vítima também, gente. Porém, eu já passei por uma situação onde as pessoas falavam, 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 e ninguém quis me ouvir. Então eu repeti. Quando ela se pronunciar tanto para vocês quanto para mim, eu venho falar algo. Porque até agora eu só vejo pessoas cada hora falando uma coisa, depois outra e outra, e eu não estou entendendo mais nada. E está surreal o que está acontecendo. Vamos para a próxima página. Foi então que em 2021 eu usei as minhas passagens. Em seguida, a Dani foi com o Lorenzo e usou também. Muitos amigos usaram. Meus pais vieram em fevereiro usando também. E assim como eu estava viajando, muitos também estavam. Por isso, eu mostrava aqui. Na sexta, explodiu uma notícia que eles estavam fechando. Depois que estavam ajustando, passando por mudanças, criando um grupo. E eu como cliente entrei para entender porque, assim como todo mundo, eu também fui pego de surpresa. E ali no amarelinho está bem difícil de ler daqui, mas eu vou conseguir ler. No sábado, eu saí do grupo porque foi tanta conversa, mas tanta, que eu não consegui entender como aquelas informações estavam chegando. se a própria Moana não havia se pronunciado. Para. Agora para um pouquinho. A própria Moana não se pronunciou até agora. A própria Moana ligou para as pessoas. Isso é um absurdo. Eu vi. Ninguém me contou. Eu vi. Print. Print. Dela divulgando. Dela divulgando. Compra passagem comigo. Na sexta-feira, que ela fechou a porcaria da empresa. Gente, isso é, é muita audácia. Para alguém que está botando culpa em problema de, que está botando culpa em problema de, de passagem aérea, etc. Isso é muita audácia. Tem mais uma tela, não tem? Vamos para a próxima tela. Vamos para a próxima tela. Olha só. Eu vou deixar claro alguns pontos. Eu nunca fui paga para divulgar a Moana. Sempre comprei meus pacotes e da minha família. Viajei, minha família viajou, meus amigos viajaram, estava tudo ok. Eu jamais indicaria algo que não uso. A maioria aqui sabe e acompanha. Inclusive, eu só postei quando viajei. Isso é a Pamela Cardenuto, o nome dela. Eu estou extremamente chateada com toda essa situação. E não, eu não estou fazendo a cega, fingindo que nada está acontecendo. Eu só não sei o que fazer igual a todos vocês, porque também era cliente. Mas você não foi lesada, colega. Para você está lindo e maravilhoso, porque você é fonte de divulgação. Então, a gente, até onde a gente sabe, você não foi lesada. Então, está tudo bem. Vamos para a próxima tela ainda. Calma que ela falou bastante. Ela escreveu bastante. Eu adoro quando é texto assim. Se você comprou o seu pacote porque viu eu falando aqui, eu sinto muito que você esteja passando por isso. Mas ofender, atacar, xingar não vai trazer o seu de volta e nem a sua paz. Ela tem razão, tá? Mas tem que ir para cima dessas pessoas, porque elas têm contato com a Moana. Se a Moana bate na cara dessa menina aí, aí ela vai descobrir que é amiga que ela tem, né? Se você se sente lesado, mesmo sem um pronunciamento, sem uma prova, Que prova? Como você me diz que não tem prova? Como que você me diz que não tem prova? Uma empresa que fala que vai começar a resolver as coisas no primeiro dia útil depois de ter dito numa sexta-feira, às seis da tarde, que está fechando. E o primeiro dia útil seria na segunda-feira. No dia anterior, estava postando promoção, ligando para as pessoas. Você não vai querer minha passagem? Deposita ela para mim. Deposita ela para mim, que era isso que ela estava fazendo. E daí chega na segunda-feira e fala, nós vamos precisar até o final do mês de junho para começar a fazer as coisas andarem. A gente tem uma informação de que uma pessoa da polícia pressionou ela, não sei se isso é verdade, e ela pagou de nove mil, pagou oito mil. Mas eu acho que ela ficou, né? Na mão. Vá para a justiça, processe, busque seus direitos. Muito bom. Se eu souber de algo, se eu ver algo, eu falo. Caso contrário, essa é a minha posição. O que as pessoas dizem e não provam, para mim não vale de nada. Então, minha senhora, faz o seguinte, dona Pâmela, é a Pan do Fitness, dá uma assistidinha no jornal de ontem, converse com essas pessoas que eu conversei, veja os depoimentos e tire suas conclusões. De certo, elas devem ser, sabe o quê? Tudo marionete do governo da Ucrânia, que está fingindo a guerra da Rússia. Deve ser isso, que foi o que o Putin disse, né? Então, nesse caso, aí é todo mundo desse jeito. Tem mais ainda? Eu custo acreditar que a Moana tenha dado golpe, tenha fugido, tenha tentado se matar igual estão falando. Eu custo mesmo. Por isso, estava eu esperando ela se pronunciar ou alguém aparecer provando. A gente está provando agora, moça. Tudo isso, caso contrário, eu vou ficar aqui, igual todos os que compraram aguardando. não, eu não vou atacar ela, não vou xingar ela, não vou para a internet denegrir a imagem de ninguém, muito menos de quem eu conheci e acreditem, eu quero estar enganada. Se eu procuro ser imagem e semelhança, ali, aí vem as palavras, né? Se eu procuro ser imagem e semelhança de Jesus, eu vou seguir orando para que ele prove que isso não foi golpe, que tenha sido uma má administração, que tenha acontecido algo, eu não sei. e se já, né, tipo, e se já, e se já, já, ou lá na frente aparecer que realmente foi má fé, eu procuro meus direitos na justiça e não na internet. Ah, então, peraí, então acho que ela tem pacotes que ela comprou, é o que dá para a gente entender, mas ela está achando que, né, é má gestão, mas má gestão que resolve tudo faltando 50 segundos para 6 da tarde. Suspende a venda aí! Acabou, né? Ou tem mais? Então tá, então agora a gente vai falar mais sério ainda, tá? E aí, tá? E aí,